Olá, hoje vamos fazer uma gola polo e eu estou respondendo a pedidos de inscritas e essa eu estava devendo há muito tempo. Então, agora surgiu uma oportunidade, eu vou mostrar uma maneira de fazer gola polo, apenas na máquina. Inicio com linha de outra cor e um fio de separação. Pego a cor principal, lembra que é só uma amostra, o tamanho normal de gola polo não são 60 agulhas ou 59 agulhas, é um pouco maior, dependendo do tamanho da blusa. Se é uma infantil, é um tamanho, se é adulto, outro tamanho. Inicio com um remalhado. Essa começa de cima em direção ao decote. Então, eu preciso de um acabamento no final dessa gola. Começo com um remalhado, não muito apertado, nem muito folgado. Então, um remalhado normal. Faço uma carreira. Verifico se os pontos estão todos pegos, porque às vezes, nesse remalhado, engata o fio de separação. Então, verifico se está tudo soltinho, faço mais uma carreira. Remalhador. Eu preciso colocar nessa gola um número ímpar de pontos. Então, aqui eu tenho 59. Por quê? Porque eu vou ter acabamento na lateral e vou ter acabamento aqui embaixo. E precisa ser um sim, um não. Primeira agulha, eu deixo ela aqui na máquina. Solto o ponto, pego uma carreira abaixo e refaço. Coloco de volta pra agulha. Deixo um ponto, solto o próximo. Coloco o remalhador uma carreira abaixo. Remalho uma carreira apenas e uma agulha sim, uma agulha não. Tem que cuidar nessa primeira carreira pra não desmanchar todo o trabalho. Essa eu remalhei. Então, a próxima não. Remalho a seguinte. Se eu tenho dúvidas de qual descer, porque eu não consigo enxergar, não consigo visualizar direito, seleciono levemente pra cima. Com o selecionador um por um, as que já foram, eu deixo pra baixo. Essa é a próxima. Engato o remalhador, desmancho a carreira, refaço uma carreira pelo avesso. E assim eu vou fazendo com todas elas. Um sim, um não. Por isso que eu preciso de números ímpares, pra chegar aqui no final, da mesma forma que o começo. Uma eu deixei esperando aqui também. Agora eu remalho somente essas. E aí Faço uma carreira. Agora, seleciono novamente a última agulha de cada lado, eu não remalhei na carreira anterior, agora eu elevo justamente ela e um sim, um não, as outras também. Uma carreira abaixo e remalho pelo avesso. Uma carreira de cada vez eu vou remalhando assim, pra ter uma borda na lateral e embaixo também no começo. É um trabalho um pouquinho demorado, sim, mas ele fica um charme. Esse é um tipo de gola reta. Alguns chamam de gola polo. Pode ser usado em camisa, ou casaco, ou blusa, ou que seja, aberta ou fechada. Se for aberta, você tem outras opções de trabalho, de fazer essa gola. Não só começando da base aqui, em direção ao decote. Se for uma blusa fechada, precisa ser dessa forma, porque não tem como colocar os pontos de volta pra máquina, já que ela é fechada. Remalho um sim, um não. E desço somente uma carreira. Apanho o ponto embaixo e coloco de volta pra máquina. Desço uma carreira, remalho e coloco pra máquina. Assim, eu vou fazer com todas essas agulhas que estão selecionadas. Fiz três carreiras de remalhado dessa forma. Um sim, um não. Vou pra esquerda. Seleciono apenas na borda. Três de um lado e três do outro. Solto somente esses. Os do centro vão ficar em malha lisa normal. Solto uma carreira, refaço o ponto e coloco pra agulha. Eu preciso fazer isso pra ter o acabamento na lateral aqui. Uma carreira, engato o remalhador, refaço o ponto e coloco pra agulha. Agora, seleciono novamente, mas não a mesma agulha. Eu vou chamar sempre uma sim, uma não. Igual nós fizemos no início. E isso vai ser a borda. Essa vai formar a borda. Já que essa é uma gola simples. Apenas um pano. Então, eu preciso de acabamento em cima e acabamento no início. Na carreira anterior, eu selecionei três. Nessa, eu estou selecionando apenas duas agulhas. Uma sim, uma não. Então, eu tenho uma borda. As do centro, não mexo. Faço uma carreira. Seleciono novamente. Uma agulha sim, uma agulha não. Solto o ponto e refaço. Assim, eu vou fazendo todo o comprimento da gola. De um lado. Opa. E do outro. Aí, alguém me perguntaria. Mas, não dá pra fazer todo o comprimento da gola e depois ir soltando os pontos e remalhando. Não. Esse trabalho vai ser feito a cada carreira. Eu preciso fazer a carreira e remalhar. Fazer a outra carreira e remalhar. Não pode ser feito a gola inteira e depois fazer esse desenho. Eu sigo o comprimento fazendo isso nas laterais. E o centro continua igual. Cheguei no comprimento que eu queria da gola. Seleciono novamente um sim, um não pra cima. Deixa eu tirar aqui a linha, o fio de separação. E daí, sai a linha de outra cor. Pego o fio de separação que foi tirado e vou fazer um enlaçado. Só pra marcar o início aqui desse acabamento. Passo por cima. Uma agulha por cima, uma agulha por baixo. Só pra marcar. Não estou enrolando na agulha. Só passando. Depois, esse fio vai ser retirado. Faço quatro ou cinco carreiras. Tiro em linha de outra cor. Viro a agulha e coloco novamente os pontos pra máquina, onde foi colocado aquele fio de separação aqui. Então, eu marquei pra achar os pontos bem certinho e colocá-los de volta pra máquina. Tiro o fio e faço a mesma. Tiro a mesma quantia de carreiras. E tiro em linha de outra cor. E aqui a gola, uma golinha polo, a amostra de a gola polo. Mas, a ideia era pra mostrar que dá pra ser feito uma gola polo ou uma gola reta. Eu prefiro chamar de gola polo, porque gola polo dá a ideia que seja somente para camisas. E a gola reta, você pode usar tanto em blusas fechadas, em camisas fechadas, quanto em casacos também, blusas abertas. Esse acabamento na lateral fica muito firme e não enrola. Eu fiz apenas três carreiras desse mesmo ponto. Poderia ser um pouco maior. Dei uma vaporizada pra ela obedecer, porque, às vezes, a lã precisa de um puxão de orelha. Na verdade, às vezes, a lã precisa, ou a linha precisa ser vaporizada, sim, pra ela obedecer. Não passar, porque, senão, a gola ficaria molenga. O acabamento eu fiz com garra. Por quê? Porque uma peça, quando você termina no decote, às vezes, tem fio de outra cor, às vezes, ela está com alguns detalhes, alguns pontos que precisam ser encobertos. E a garra dá esse acabamento uma limpeza. A gola fica perfeita, tanto no lado direito, quanto por dentro, no lado avesso da blusa. Esse tipo de costura, eu já mostrei em vídeos, vou deixar na descrição como fazer a costura invisível, no acabamento, que ela fique perfeita. Limpa a peça de um lado e do outro. Esses fiozinhos de começo aqui também precisam ser arrematados por dentro. Certo? Essa, então, é a nossa ideia pra hoje. fazer uma gola polo, apenas na máquina, que pode ser usada tanto em blusas fechadas, quanto abertas. Qualquer tamanho de blusa. Bom trabalho!